Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 48ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 23 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente em exercício, deputado Douglas Ruas, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Quarta-feira, vésperas de dois pontos facultativos. Quinta-feira, dia de Corpus Christi, e sexta-feira, sem maiores explicações, também é ponto facultativo. Devia ser dia de trabalho, mas quis o Estado definir esse ponto facultativo. E, infelizmente, a audiência pública, que ia fazer a Agência Nacional de Petróleo, na sexta-feira, dia nove, vai ser transferida para aproximadamente 15 dias depois. A audiência pública, extremamente importante, porque vai ser discutida uma metodologia para superar as sucessivas burlas que a Petrobras efetua no repasse dos royalties e das participações especiais. deputados Douglas Ruas, vossa excelência, seguramente, nessa época, ainda não sonhava em ser candidato a deputado estadual. Era o ano de 2013. Naquela oportunidade, nós verificamos que a Petrobras, a maior empresa deste país, vendia o petróleo bruto a uma subsidiária sua, salvo erro de memória, no Canadá ou na Holanda, vendia preço abaixo do valor de mercado, que é a cotação do petróleo Brent. depois, esta subsidiária da Petrobras colocava preço de mercado para quem quisesse comprá-lo. Com isso, a Petrobras declarava à Agência Nacional de Petróleo o preço que ela vendia para a sua subsidiária. E aí, incidia o royalties à participação especial. Petrobras burlava o fisco em relação ao imposto de renda e burlava estados e municípios porque pagava menos de royalties de participação especial. E todo mundo ganhava mais aqueles que têm dinheiro nos dividendos. A União se quedava em silêncio por quê? Porque ela perdia no royalties na participação especial, perdia no imposto de renda, mas ganhava nos dividendos. E nós, para variar, ficávamos na rua da amargura. Fizemos essa denúncia diversas vezes, inclusive em audiência pública na NIP. entramos com representações, o processo acabou na AGU, a Advocacia Geral da União, que deu um parecer sintético que quase me fez cair da cadeira, dizendo que não via na legislação constitucional e infraconstitucional nada que impedisse da Petrobras vender para uma subsidiária dela mesma o petróleo ao preço que quisesse. Aparecer da AGU foi ao presidente da República, naquela época já era o Michel Temer, que deu o ok ao parecer e arquivou o pleito. É inacreditável, mas foi assim. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Michel Temer mudou a metodologia depois de uma audiência pública da ANP, que o preço seria a função das correntes de petróleo extraídas, que seriam feitos ensaios físicos químicos para definir diversos teores, inclusive, principalmente, teores de enxofre, classificar esses óleos e, na cotação internacional, aplicar as regras de cálculo dos roitos de participações especiais. Foi um avanço? Foi. Mas, novamente, esses ensaios não são feitos com regularidade. A Petrobras não é fiscalizada. Até recentemente, a ANP só tinha três fiscais para examinar todas as contabilidades relativas às transferências e os abatimentos em relação aos preços praticados. E aí a Petrobras passou a definir como correntes, evidentemente, aquelas que tivessem o preço abaixo do preço real. Continuamos a perder. novas pressões, o governo do Estado, procuradoria, parlamento, etc. E, finalmente, se marcou essa audiência pública depois de tantos adiamentos e que agora foi transferido para 15 dias depois função do ponto facultativo na sexta-feira. Dito isso, o que espera o governo do Estado? Quando eu falo governo do Estado, o executivo, o legislativo, principalmente. Esperamos que, com esta metodologia mais precisa que vai ser discutida, a nossa receita cresça, no mínimo, 5% ao ano. O senhor diria, mas é muito pouco? não é, não. Se a gente arrecadar 20 bilhões num ano, 5%, 1 bilhão de reais. Isso eu falo, no mínimo, 5%, porque a previsão é entre 5% a 10%. Tem até um documento que fala precisamente 6%. E, na situação financeira que está hoje o governo do Estado, qualquer recurso é muito bem-vindo, porque as previsões na lei de diretrizes orçamentárias, que está na casa em tramitação, já foi discutida, já foi emendada, falta só a comissão de orçamento marcar a data para decidir sobre as emendas para depois vir a plenário. A LDO demonstra que em 2024, 2025 e 2026 o Estado do Rio de Janeiro vai, poderá ter, porque é previsão, as despesas maiores que as receitas. Em 2024, salvo de memória, algo como 3 bilhões, em 2025 um déficit de 6 bilhões e em 2026 um déficit de 8 bilhões de reais. Posso me enganar nos números arredondando, mas a ordem de grandeza é essa. E no dia de ontem, todos aqui nos pronunciamos, deputado Douglas Ruas, porque o senador, até dificuldade de lembrar o nome dele, Renan Calheiros, você vê que a memória da gente quando quer boicota a gente. O senador Renan Calheiros decidiu sozinho pautar o Supremo Tribunal Federal. Poderoso esse senador, ele pauta o Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal. e decidiu que no dia 16 desse mês o Supremo ia julgar a ação direta de inconstitucionalidade que o Rio de Janeiro entrou através da Procuradoria contra a lei de autoria do governo da presidente Dilma Rousseff que mutila a participação nos vozes participações especiais do estado do Rio de Janeiro principalmente e seus municípios. Claro que também vai pegar o espírito do santo, mas o maior produtor é o estado do Rio de Janeiro. E divide esse recurso com todos os municípios e estados brasileiros. É digno de se registrar, senhor presidente, que na última conta que fizemos, o estado perderia caso a constitucionalidade dessa lei seja mantida, que ela está suspensa nesses artigos, o estado perderia 40%, 40% ordem de grandeza trabalhando com 20 bi, a um 8 bilhões de reais. E os municípios do qual inclui-se os municípios principalmente produtores de petróleo, como a gente diz, perderiam 60% das suas receitas. Imagine o seu eixo lá, deputado, Douglas Ruas. O eixo que eu digo é o eixo Itaboraí, Maricá, São Gonçalo, Niterói. O caos que será nessa região. Se com orçamentos, com pequenas exceções, pequenas exceções principalmente para Maricá, se os orçamentos já são curtos, imagine perdendo 60% da receita de ROE de PE. Então, nós estamos com um quadro extremamente difícil e é necessário, no meu entendimento, unidade de propósito. poder executivo, poder legislativo e prefeituras. E aí, quando fala prefeituras, o executivo e o legislativo de cada prefeitura. Unidade na defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Porque, senhor presidente, eu posso aqui elencar, e o farei assim muito rapidamente, uma série de artigos da Constituição Federal e de leis infraconstitucionais que tiram dinheiro do Estado do Rio de Janeiro. Comecemos com o petróleo. na Constituição de 88, foi incluída a participação dos Estados nas receitas dos joios de participações especiais, exatamente como compensação ambiental. Compensação ambiental. Estados que não tinham naquela época petróleo, como São Paulo, estou falando de 88, reivindicaram o seguinte, já que o Rio de Janeiro vai ter petróleo, ele não precisa ter o ICMS do petróleo. Então, vamos trocar a regra do ICMS, que é tributar na origem para tributar no destino. Então, tudo que a gente refina, a gente não ganha um real de ICMS. Quem ganha é o destino. E quem é o maior destino, o maior consumidor de petróleo aqui? São Paulo. Primeira perda. Na Constituição de 88, também foi colocado que tem imunidade de ICMS o petróleo exportado. Nós somos o Rio de Janeiro o maior exportador de petróleo do Brasil. Com isso, ganha quem? A Petrobras e os seus acionistas. O Estado e os municípios, zero. Se fosse tributar em 8%, por exemplo, de alíquota efetiva o petróleo exportado, a gente teria um ganho de ICMS superior, sem fazer muita conta, a 15 bilhões de reais por ano. Só na Constituição fomos alijados. Em seguida, em 96, veio a lei Candir, que regulamentou a Constituição para tirar o dinheiro, exatamente, tirar o dinheiro do ICMS de não ter alíquota sobre exportação, regulamentando o artigo da Constituição Federal. Então, seu presidente, é essa a situação. E, se não de pouca valia para o Estado do Rio de Janeiro. De um, tributar no destino, sob o ponto de vista geral, é bom para o Estado do Rio de Janeiro. Porque, se a gente cotejar o que a gente consome, o que a gente produz, nós somos o maior consumidor do Brasil. Porque São Paulo consome mais que o Rio, mas produz muito. Então, a balança entre consumo e produção é mais apertada. Mas, se a gente não conseguir consertar todos esses efeitos, realmente, a gente começa a verificar que o nosso horizonte está muito difícil. Por isso, eu estou pregando a unidade dos poderes para trabalhar pelas finanças do Rio de Janeiro. E, essa unidade tem que perpassar também os nossos 92 municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente. convido para presidir os trabalhos a nobre deputada Célia Jordão. Próximo orador inscrito, o nobre deputado Douglas Ruz. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental para a vossa manifestação. Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados presentes. Venho aqui trazer todos nós cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Vimos na data de hoje cenas lamentáveis de um blindado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. pegando fogo. Fogo esse que foi ateado por criminosos, por narcotraficantes que vem avançando o seu domínio pelas comunidades do Estado do Rio de Janeiro. E eu quero aqui, Sra. Presidente, me solidarizar com todos os bravos policiais do Estado do Rio de Janeiro, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar e da Polícia Penal, que todos os dias saem de casa para enfrentar o crime organizado, para defender a sociedade de bem, e eu digo sempre que o policial é a última barreira que nós temos entre a sociedade de bem e esses criminosos que insistem em atentar contra a população de bem e contra o Estado do Rio de Janeiro. E eu queria aqui, Sra. Presidente, fazer uma correlação do avanço dessas atividades criminosas no Estado do Rio de Janeiro com a implementação da DPF 635. nós temos visto muitos avanços, inclusive de organizações criminosas que não são daqui do Estado do Rio de Janeiro e que estão buscando refúgio nas comunidades, seja do município do Rio de Janeiro, da capital, em São Gonçalo e outras cidades da grande região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, em São Gonçalo, a Polícia Militar e a Polícia Civil numa ação conjunta, tiraram de circulação mais de uma dezena de criminosos do Estado do Pará. E a gente faz aqui uma pergunta. Por que será que esses criminosos estão migrando de outros estados para cá, para o Rio de Janeiro? Porque muitas pessoas não sabem, mas essa DPF 635, ela é direcionada apenas ao Estado do Rio de Janeiro. E eu quero trazer aqui a palavra do ministro André Mendonça quando da votação dessa matéria no Supremo Tribunal Federal e ele, faço dele as minhas palavras, o ministro André Mendonça colocou, se a atuação do Estado atualmente é deficiente nessas localidades, não é impedindo ou restringindo o agir dessas forças de segurança que se solucionará o problema. Pelo contrário, onde não há Estado, há crime organizado. é preciso estimular a inserção das forças públicas nesses espaços a partir de diretrizes que orientem os policiais sem viabilizar a elaboração dos planos. Então, senhora presidente, há cerca de um mês atrás, eu iniciei um movimento, porque quando a gente olha toda essa discussão que foi travada no Supremo Tribunal Federal, e a gente vê quem são as partes dessa discussão, está lá o governo do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, Partido Político, ONG, mas não está o cidadão de bem que reside nas comunidades do Estado do Rio de Janeiro. O cidadão não foi ouvido nessa ADPF 635. E há cerca de um mês, eu tenho feito exercício na minha cidade de São Gonçalo, por onde eu passo, perguntando às pessoas o que elas acham, as pessoas que residem nas comunidades, o que elas acham dessa medida. E eu tenho recebido uma resposta unânime até o presente momento. As pessoas de bem que residem nessa comunidade, elas querem sim a presença dos policiais, porque são os policiais que garantem um mínimo de dignidade para aquelas pessoas. E na ausência dos policiais, o relato que a gente tem ouvido é que os criminosos estão cada vez mais à vontade, aumentando o seu poderio ubérico, aumentando o seu domínio sobre a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui, senhora presidente, fazer um apelo a todos os deputados e deputadas, que nós possamos conversar com a população do Estado do Rio de Janeiro, a qual nós estamos aqui representando. Se eles são a favor ou não da ADPF 635, se eles querem ou não a presença da polícia nas suas comunidades, garantindo a segurança e o ir e vir da população de bem do nosso Estado. Esse é um exercício que cabe a todos nós fazermos, porque, infelizmente, os ministros do STF não vão ter essa oportunidade de olhar nos olhos do cidadão do Estado do Rio de Janeiro e saber o que, de fato, lhe interessa, qual é a política pública que lhe atende. E todos os cidadãos que eu conversei na minha cidade de São Gonçalo, eles dizem que sem a polícia presente nas comunidades, os criminosos estão cada vez mais à vontade, cada vez aumentando o seu poderio bérico e o domínio sobre a população de bem. Então, quero aqui deixar mais uma vez registrada a minha solidariedade a todos os policiais do Estado do Rio de Janeiro e ao governador Cláudio Castro, que não tem medido esforços, investindo na segurança pública, mas essas amarras impostas pelo Poder Judiciário têm atrapalhado e muito o desempenho da atividade dos policiais no nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Solicito que o nobre deputado Douglas Ruas reassuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Obrigada. Próxima oradora inscrita, nobre deputada Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui o meu colega de partido, nobre deputado Douglas Ruas. Saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de entrar propriamente no tema da minha fala, eu gostaria de parabenizar o deputado Douglas Ruas por essa importante intervenção da sua fala na questão da segurança no nosso Estado do Rio de Janeiro, que não passa unicamente pela responsabilidade do nosso Estado, como bem vossa excelência destacou, porque o ingresso de armas pesadas, assim como também das drogas no Brasil, ele precisa da intervenção forte do governo federal, através das suas forças de segurança, porque senão os Estados vão continuar também enxugando gelo com as suas forças de segurança, então é preciso a atuação integrada de todos os entes, mas principalmente a atuação forte do governo federal, que é quem tem competência para controlar as nossas fronteiras do Brasil. e também destacar aqui o papel fundamental da sociedade. Enquanto houver, deputado Douglas, quem consuma drogas, haverá quem venda. Essa é a grande realidade, é a grande verdade que nós vivemos e que muitas das vezes nós deixamos de enfrentar. Nós muitas das vezes vemos muita gente criticando os policiais, criticando a atuação dos policiais, que também muitas das vezes moram em comunidades, moram em bairros carentes, mas nós não vemos críticas em relação àqueles que têm poderio econômico e que fomentam a droga, fomentam o tráfico através do seu consumo. Então, enquanto alguns se divertem, outros morrem. Então, nós precisamos também chamar a atenção da sociedade para a sua grande responsabilidade naquilo que diz respeito ao combate efetivo do tráfico de drogas. E aí, falar também um pouco das falas do deputado Luiz Paulo, um grande defensor do orçamento público e ele tem toda razão quando traz aqui também para a nossa reflexão a questão da nossa atuação e responsabilidade naquilo que diz respeito à garantia da permanência dos repasses dos royalties de petróleo para o estado do Rio de Janeiro que é o maior produtor de óleo e gás do Brasil. Agora, eu quero aqui fazer a fala aqui vindo à tribuna que é transmitir um convite para todos os profissionais do nosso estado do Rio de Janeiro porque é um momento de comemoração porque é mais uma política pública entregue na questão da violência doméstica contra a mulher. Eu sou autora da lei 9662 de 2022 que previu o número de reserva de vagas 30% das vagas dos cursos profissionalizantes das FAETECs e dos centros de formação profissionais profissionalizantes de responsabilidade do governo do estado para que essas mulheres que sejam vítimas de violência encaminhadas por todas as unidades de atendimento do sistema único de assistência social das delegacias especializadas de atendimento à mulher e outras entidades possam encaminhar essas mulheres para os cursos que são ministrados pelas FAETECs e no dia 13 de junho vai estar acontecendo na Biblioteca Parque às 10h30 da manhã a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado da Mulher Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e FAETEC e aí eu agradeço muito o empenho da secretária Heloísa Aguiar assim como também da Presidente Caroline que é a Presidente da FAETEC e do nosso Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia para que essa lei de minha autoria 9662 de 2022 pudesse ser verdadeiramente implementada e entregue à população do nosso Estado do Rio de Janeiro mais um ganho na política pública de apoio a essa mulher que muitas das vezes se mantém nesse ciclo de violência presa ao seu agressor pela falta de oportunidade profissional muitas das vezes essa mulher deixa de estudar ela deixa de trabalhar para cuidar da sua casa cuidar do seu marido cuidar dos seus filhos e num determinado momento da sua relação ela acaba sendo vítima de violência e não tem a quem a quem pedir socorro ela muitas das vezes não tem com quem deixar seus filhos ela não tem como retornar ao mercado de trabalho porque já está afastada há muitos anos do mercado de trabalho não é esse mercado que cada vez mais exige profissionalização exige qualificação exige conhecimento então quando nós colocamos a disposição dessa mulher vítima de violência mais uma ação efetiva do governo do estado nessa entrega a ela da oportunidade de se profissionalizar de qualificar sua mão de obra de adquirir novos conhecimentos nós estamos sinalizando para essa mulher que ela é importante que ela tem valor que ela pode que ela tem condições de se empoderar daquilo que ela tem capacidade de fazer quando nós falamos de empoderamento nós não estamos falando de poder nós estamos falando de capacidade de acreditar em si e se e se jogar de fato no caminho do trabalho do aprendizado então quando nós falamos para essa mulher vítima de violência que ela tem condições de novamente voltar a trabalhar através da sua profissionalização nós estamos falando de uma política pública que é importantíssima e para essa mulher então eu agradeço também ao governador Cláudio Castro que inicialmente sancionou essa lei em 2022 e que agora através das suas secretarias ele efetiva e torna essa lei na prática efetiva para as mulheres que são vítimas de violência então eram essas as minhas palavras quero aqui novamente lembrar então do convite que vim fazer a todos os profissionais do SUAS do nosso estado do Rio de Janeiro para que compareçam nesse ato do dia 13 de junho na Biblioteca Parque às 10h30 da manhã para que eles possam tomar conhecimento e assim divulgar nos seus municípios dessa importante dessa importante ação do governo à disposição das nossas mulheres que são vítimas de violência então viva o SUAS obrigada governador porque foi um trabalho muito importante que decorreu de experiência que tive como secretária municipal de assistência social percebendo a necessidade dessas mulheres do seu retorno ao mercado de trabalho do rompimento desse ciclo de violência e eu fico muito satisfeita e feliz porque com essa lei nós podemos efetivar políticas sem levar para o estado do Rio de Janeiro despesas então esses equipamentos todos mais uma vez estarão aí à disposição das nossas mulheres muito obrigada uma boa tarde a todos e todas próximo orador inscrito nobre deputado André Correia senhor presidente Douglas senhores deputados deputado Luiz Paulo deputada Célia ocupo aqui nesse momento a tribuna trazendo aqui uma preocupação sobretudo em relação ao município de Seropédica há uma uma demanda judicial que pode trazer e inviabilizar o município de Seropédica e uma decisão liminar do poder judiciário recente em relação à divisa com o município de Itaguaí e que com certeza vai trazer grandes danos para o município de Seropédica é complexo quando obviamente decisão judicial se cumpre mas é complexo quando o poder judiciário sobretudo em natureza liminar numa discussão tão antiga toma uma decisão dessa natureza que causa impactos imediatos nas finanças de um município então eu quero trazer essa preocupação aqui para casa o município de Seropédica é um importante município estratégico aqui também para o desenvolvimento do estado que tem áreas importantes para a atração de investimentos e nesse momento passa e passará por uma por um período difícil e complexo se não houver aí o entendimento e o bom senso porque nesse momento nem Itaguaí ganha porque as receitas do município vão ser vão ser depositadas em juízo e e isso vai trazer transtornos na área de saúde na área de educação e sobretudo feita de forma abrupta sem a possibilidade de um ajuste do município então qualquer decisão dessa natureza de maneira liminar traz um dano muito grande e aqui fica a nossa preocupação a preocupação do prefeito Lucas a preocupação da Câmara de Vereadores a preocupação sobretudo do vereador Max que me pede que faça essa que traga aqui para essa casa faça esse registro então deputado Douglas obrigado aqui era o que eu tinha deixar registrado essa nossa preocupação aqui nos anais da nossa casa não havendo mais oradores inscritos está suspensa a sessão a sessão